Há mais de duas décadas, os agricultores Gilson e Silvia Tom, na localidade de Faxinal de Dentro, município de Vale do Sol, realizam o manejo de solo nas lavouras cultivadas pela família. O uso da palhada e a rotação de culturas são as principais técnicas utilizadas pelos agricultores. Em primeiro lugar, para evitar a erosão. Em segundo lugar, para conservar os macro e micro no organismo, manter eles no solo. São benefícios. Você economiza tanto na conservação do solo, não adianta você jogar aqui 500, 600 quilos de adubo Na propriedade, são cultivados 15 hectares com milho e 69 hectares de soja. E mesmo com um período de 60 dias sem chuvas significativas, as lavouras mantiveram um bom desenvolvimento. Ele conserva mais. O solo conservado com a palhada perfeita, o plantio direto com a boa empalhada, ele vai mais 15 dias com a umidade. O seu Gilson tem adotado o sistema de conservação de solo há vários anos, sempre mantendo o solo coberto, com plantas de cobertura, principalmente cereais de inverno. E nesse caso aqui, um dos grandes benefícios que ele consegue aqui na região é aumentar a capacidade do solo de armazenar água. Tanto é que a produção de milho está em fase de maturação e ele praticamente não teve perdas significativas. Praticamente vai colher a mesma produção que ele estava estimando no início do plantio. Então essa condição que o solo permite de armazenar mais água, de um solo coberto com palha, ele vai ter menos perda por evaporação também nesses períodos longos de estiagem, temperatura mais alta. Então isso beneficia a cultura a desenvolver de forma não tão estressada. Mas o ganho é esse, ele tem uma safra praticamente normal nesse ano, que hoje temos sendo agraciado com a chuva aqui, mas no decorrer desses últimos 60 dias a precipitação foi bem baixa. No caso do milho, o milho tem um período mais longo de degradação da palhada. O soja é uma leguminosa que se degrada muito rápido. Então esse também é um manejo importante, fazer rotação, botar a soja em um ano em uma lavoura e no outro ano colocar o milho nos períodos de cultivo de verão. No inverno, adota a aveia e a zeven, esse ano ele vai implantar o centeio aqui para tentar aumentar a produção de palhada. O sistema de conservação do solo, ele não é um manejo que tu faz em um ano ou dois anos, é um sistema que tem que ser perene. Quanto mais tempo tu seguir com esse manejo, tu vai ter mais benefícios ao longo do tempo. E ele é um sistema também mais sustentável. A gente aumenta também com esse manejo a vida do solo, a biovida do solo, e tu tende a ter menos necessidade de insumos de fora com isso. E também vai permitir um custo menor de manejo da lavoura, principalmente com serviços de máquina. Bom, a gente recomenda que o produtor procure o escritório de Mater, a gente vai fazer uma visita, analisar o histórico da lavoura, vamos ter que fazer uma análise de solo. E montar um sistema de produção de rotação de costuras, de plantas de cobertura. Esse seria o início. Mas a avaliação tem que ser individual de cada propriedade. Para dar mais qualidade e reduzir o custo de produção, a família Tom investiu na construção de um silo secador com ar natural. O projeto foi elaborado pela Emater Ascar, vinculada à Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, e possibilita maior autonomia ao produtor na decisão sobre o momento da comercialização do grão. Com o uso do silo secador, Gilson estima 25% de renda a mais na propriedade. É que facilita para armazenar o grão e antes do silo, eu sempre tive que armazenar na cooperativa. E aí você teria que desenvolver o frete e mais a porcentagem, que é descontado e tudo. Quando você vai retirar o produto na cooperativa, você acaba pagando mais uma porcentagem em cima, mais frete para trazer o milho de volta. E agora você armazeneia o milho, seca a base de ar forçado, que favorece o grão, a proteína. E além disso, a gente pode comercializar o momento mais certo que achar. Legenda Adriana Zanotto